Já imaginou em ter suas melhores jogadas aparecendo aqui no canal? Ah, então você precisa assistir esse vídeo! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory! Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar! Você já quis ter um dos seus melhores momentos no Venglory compartilhados aqui no canal? Bom, então esse é o momento para isso! Agora com a nova ferramenta de replay e gravações, teremos um novo quadro aqui no canal onde eu irei compartilhar os melhores momentos dos inscritos. Jogadas incríveis e também jogadas engraçadas, porque a diversão aqui é o principal, não é isso? Isso vai funcionar da seguinte forma, você vai gravar os seus melhores momentos e enviar apenas o momento da sua jogada. Não me manda o vídeo completo, 30 minutos para eu assistir tudo e achar aquela sua jogada. Já me manda o vídeo pequenininho, 30, 20 segundos, mostrando apenas a sua jogada. Ah, Jeff, eu vou mandar como? Por onde eu vou mandar isso? Aqui na descrição eu estou deixando o link de um site onde você pode subir os seus vídeos para que eu possa fazer o download. O link para download você vai enviar no meu e-mail. O e-mail também está aqui na descrição e está aparecendo na tela nesse momento. Então é só jogar o seu vídeo no site e mandar o link para download no meu e-mail. Eu irei avaliar as melhores jogadas e as selecionadas irão aparecer aqui no canal toda semana. Dependendo da quantidade de jogadas aí eu posso fazer mais de um vídeo por semana. Então é isso, jovens bem gloriosos. Espero que vocês tenham gostado da notícia desse novo quadro aqui no canal. Comenta aqui abaixo o que você achou. Gostou do quadro e quer apoiá-lo? Então deixe seu like nesse vídeo e você vai mostrar o quanto vocês querem esse quadro aqui no canal. E essa é uma boa oportunidade para o pessoal aí que não consegue participar da treta de guildas ou batalha de inscritos. Agora você pode participar de um vídeo aqui no canal. Só depende de você fazer uma belíssima jogada ou uma jogada aí engraçada e inusitada. É só enviar para a gente. Então é isso, nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!